Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos do red flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio da lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção A próstata mudou Mudou mesmo Mais um milhão Bora A brosta mudou A brosta mudou Vocês ficam esperando minhas pré-zapadas aqui Mais forte, mais forte Palmas 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 para o chocolate sensual Palmas para a asa de frango do Brasil Rapaz 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 Cabriocá Cabriocáicos Dessa vez Dessa vez Dessa vez Eles 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 A ronda do Brasil Nossa querida Ela Ela Cabriocáico Ela aqui ó Asa de frango Ela Liberou Depois de 5 anos de atraso Depois de 5 anos de atraso Rapaz Cabriocáico É um dia para comemorar Só que foi idiota Vamos lá Vocês estavam esperando essa minha pré-zapada da noite Do dia Ela 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 Finalmente Ela foi anunciada A brosta 160 2025 Você amiguinho Que tava esperando Ela Ela A brosta 200 Não Brosta 160 2025 Dela Ela A asa de frango do Brasil Depois de 5 anos de atraso Tio Chico Como assim? Essa bosta Essa brosta Tem mais de não sei quantos mil anos Não Calma Eu explico Porque Eu digo 5 anos de atraso Porque a sua arqui-inimiga Ela A Crossers A Crossers Do picolé de chuchu Né A Crossers 150 Do picolé de chuchu Foi lançada A versão ABS No ano de 2019 Porque antes Era uma moto Com freio a tambor Na roda traseira E freio a disco Na roda dianteira Né? Era só isso E aí o picolé de chuchu Né? Fazendo uma movimentação Cabriocarca Né? Mediovagem Inoxidável Inoxidável eles não são né? Porque eles enferrugem Todas As Yamaha enferrugem Mas enfim Com exceção da inoxidação Eles anunciaram A Crossers Com ABS Em 2019 Então eu considero Casa de frango Ela 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 Eita Demorou 5 anos Para anunciar A sua atualização Para vocês verem Como o nosso mercado Eles mandam Eu desmando Estou nem aí Estou cagando para você Entendeu amigo? Você aí ó Você está aqui igual a minha Você é isso aqui ó Eu sou a representação sua Não é não tio Chico Sou assim Estou aqui lhe representando aqui Eu represento A maioria aí 70 e não sei quantos por cento Da fatia do mercado De motocicleta 72 por cento Da fatia do mercado Das motocicletas Do Brasil Sou eu aqui ó Eu represento você Trouxa do Brasil É Pode me cancelar Venha Beijo para todo mundo da ronda E hoje Eu vou Anunciar Um lançamento Obviamente com um dia de atraso Mas dane-se Dane-se Porque o que importa aqui É a informação dada A brosta 160 2025 Entendeu? Cabrocrático Incríveis E eu vou dar Todos os detalhes já atrasados Para vocês E vou dar a minha opinião Obviamente que Vale de muita coisa Já que vocês estão assistindo essa bosta Porque vale de alguma coisa Porque para mim vale muito Então Vamos lá E eu quero primeiro Parabenizar A Ronda Do Brasil É Como assim Tio Chico? Parabenizar? Vou Vou aqui Dar os meus parabéns Primeiro porque eu vou ler uma matéria Depois eu vou ler aqui O release da Ronda Porque o nosso querido Guigo Né? Nosso Sabonetó Guigo Marcello Guigo Neto Me mandou sim o release Tá? Eu vou ler para vocês Tá caindo um pouquinho Tá escorrendo um pouquinho de catarro aqui Eita zorra Eita Tá escorrendo um pouquinho de catarro aqui no nariz Mas tudo bem Vocês não vão perceber isso não né? Ó É porque eu sou alérgico né? Então já sabe né? Tá escorrendo um pouquinho aqui Não dá uma limpadinha aqui Qualquer coisa toma chico ou ranhão Você está cansado desse Funga Funga? Não aguenta mais essa sua vida de sommelier de catarro? Os seus problemas se acabaram-se Chegou Chico Ranhol O Chico Ranhol vai descongestionar as suas vias aéreas Permitindo que você se livre daquele ranho verde Que impede que você sinta o delicioso cheiro da gasolina da sua moto Chico Ranhol Mais um produto das organizações Sepúlveda Disponível nas melhores pet shop do ramo Organizações Sepúlveda Sempre pensando em você A associação dos mascadores de fuma diverte Este produto é prejudicial à saúde Ó Nosso querido Marcelo Matiloguigoneto Nosso querido conhecido Saboneto Mandou aí um release da Honda Entendeu? Vou ler Já já Mas antes Deixa eu colocar ele O homem mais bonito do Motu O homem mais sexual Sensual Né? Na realidade Dessa plataforma aqui E de todo o motociclismo brasileiro Você aí Você acha modelo? Você não ganha pra ele Você não é páreo Pra ele Ele O homem mais bonito do Motu Né? É ele mesmo? Deixa eu ver se foi ele que botou Rapaz não diz aqui não Rapaz Não é ele não 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 vou ler essa matéria Se não for ele Não vou ler essa matéria Cadê? Rapaz Ah Ele Tá aqui ó Ele é O homem mais bonito do Motu Quem? 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 Rafael Mioto O homem mais bonito do Motu Obviamente que eu tenho que ler a matéria dele Homem bonito Charmoso Né? Você que não tem a oportunidade de tirar uma foto Do lado desse homem aí Tá? Tire Mande pra sua mãe Que eu tenho certeza que ela vai ficar feliz Igual o Edu Que fez Posso tirar uma foto com você? Vou mandar pra minha mãe Tá bom Bora Um beijo aí pra você Matéria dele Rafael Mioto O homem mais bonito do Motu Honda Brosta O evidente ele vai dento Ronda Brosta Ronda Brosta junta É lançada com ABS E novo visual Veja de preços Rapaz Que sim Eu gosto Ele nãojä Você nãoatten O starring Condu Monitor E nova suspensão dianteira. Motor perdeu 0.5 cv de potência. Saiba mais detalhes. Então eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui. Meu Deus. Calma que eu vou chegar lá. Disseram que ela é a filha do Zeca Urubu, viu? Aqui, ó. A filha do Zeca Urubu, né? É essa versão aí. Filha do Zeca Urubu. Mas bora. A Honda Brostas 160 2025 foi oficialmente apresentada pela empresa nesta segunda-feira, 26 de agosto. Eu, obviamente, sempre aqui pontualmente respeitando a audiência, estou trazendo essa novidade quentíssima no dia 27. O modelo chega com mudanças importantes nesta temporada. Inclui novo visual, LED, nova suspensão dianteira e versão com ABS. Pra quem não sabe, o ABS é o freio que salva vidas. Tá bom? Finalmente a Honda tomou vergonha na cara. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. O preço da Brostas 160 2025 é de 20... Eu tomei meu sal de frutas. 20.490. Na opção, freio do arrasta pra cima, do vai de base, hein? CBS. Esse freio aí é do arrasta pra cima, do vai de base, tá? Freios combinados. Já sabe, né? Você quer já providenciar seu caminho mais rápido pro inferno? Vai de freio CBS, tá bom? É o do arrasta pra cima, do freio vai de base. Do estampa de camisa. Você quer ir lá pro colo do satangôs? Vai lá, pode comprar o CBS, tá? Ó. Daquele jeito. Enquanto a Brostas 160, ABS, tem valor de... Esse preço é de cindarelo, viu? 21.390. 21.390 uma moto de 14 cavalos. Mas tá bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Em relação ao modelo 2024, que era oferecido por 19.060. Já é um absurdo mesmo, mas tá bom. Apenas na opção do arrasta pra cima, né? Do vai de base. CBS. Houve um aumento de 1.430 reais. 1.430 reais. Eu falei pra vocês que ia começar a subida de preços, né? Mas, calma. Vale lembrar que estes valores são de preço público sugerido, ou PPS. Preço para trouxas, entendeu? É quanto o otário pode pagar. É o índice QOPP. Quanto o otário pode pagar. A Honda aplica isso na tabelinha deles também. QOPP. Quanto o otário pode pagar. Aí tem esse PPS, que é preço de cinderelo. Sem frete incluso. Ou seja, 21.390 sem frete. Entendeu? Tá? Essa moto, ela sem o freio do arrasta pra cima, CBS, ela já era vendida aqui no Nordeste por 25 mil, tá? Imagina agora com o ABS. Vai pra quase 30. Tio Chico, você está exagerando. Tá bom, amiguão. Vai lá. Vai lá. Confia. E não garante, ó, sem preço incluso, sem frete incluso, e não garante que seja o mesmo valor final nas lojas. Veja o vídeo sobre a Honda Brosta C60. Enfim, tem aqui no canal, aqui no YouTube, tem o canal do motu.com.br, tá? Do miotão. Se vocês quiserem ver o miotão esvoaçante com os cabelos lá e movimenta, vocês vão lá, canal Motu, se inscrevam lá. A trail da Honda passou por uma profunda reformulação no visual. Apesar de manter o estilo característico da moto, o modelo recebeu novas carenagens. Além de um novo conjunto áptico, de série ANX 160 Brosta, traz o farol e lanterna de LED. Calma que eu vou falar sobre isso. Ah, blá, 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 blá. Outra novidade, está no tanque metálico envolto por superfícies plásticas como essa área tornada, ou seja, uma tendência, né, de mercado. O volume, por sua... A Honda sacou que dá pra ganhar mais dinheiro com isso. O volume, por sua vez, segue com 12 litros. Seu assento em dois níveis também é novo. Lembrando, bastante, antiga XRE 300. Também foi adicionado um novo guidão em pedaleiras, foram reposicionadas. Rapaz, ó, eu gostei, tá? Não travou, não. É o que eu tô olhando. Travou, não. É porque eu estou tão, assim, negoçado que eu tô olhando pra... Rapaz, bonita, viu? Eu gostei. É a filha do Zé Curubu. Entendeu? É a moto... É a moto... Eu ia fazer uma piada machista aqui, mas não vou fazer, não. Deixa... Vocês perceberam que ela é bonita de... Descosta? Deixa eu quero. Tá bom. Ó, gostei, viu? Eu gostei. A Honda Brosta 160 2025 está equipada com o mesmo motor, modelo 2024. E também da CG 160, motor de plástico. Mas teve que passar por alterações pra se enquadrar as normas de poluentes. A nova fase do Promote M5. Que entra em vigor até o final do ano, com o resultado do motor monocilindro ficou mais limpo. Porém, acabou perdendo o rendimento. Não vai me dar coisa, não, viu, gente? Não morre por isso. Ninguém morre por isso, não. É uma brosta mesmo, é uma brosta. Então tá bom. Ah, blá, 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 blá. Rende 14 cavalos. Ah, blá, blá, blá. Ainda houve redução de 0,5 na comparação, blá, 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 blá. O motor ganhou novo escapamento. Rapaz, ficou bonito, viu? E também recebeu filtro de combustível separado da bomba, o que deve favorecer a manutenção, disse a empresa. Ó, é maravilhoso o miotão, rapaz. Ele não engana vocês. Eu tô falando sério. Por sua vez, o câmbio segue de cinco marchas. Porém, tem novo escalonamento. A quinta marcha está mais longa. Essa mudança foi empregada com o intuito de diminuir o consumo na estrada. Olha que bonita. Rapaz, que foto. Mas, olha, chega e me der um negócio assim. Eu fiquei negoçado. Olha a foto bonita, né? Bonita. Dá pra ver que não tem ABS na traseira. É só na dianteira, viu, gente? Mas tudo bem. Pelo menos tem ABS. Suspensão nova e ABS. A Trail Honda passa a contar com o modelo 2025 com uma nova suspensão dianteira. Apesar de ainda ser do tipo telesport. Convencional. O Golf tem agora tubos mais parrudos. Com 33 milímetros de diâmetro, no lugar dos 31, blá, blá, blá. Seu custo foi mantido, blá, blá, blá. O chassi continua com o mesmo quadro, tipo blá, 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 blá. A grande novidade é a opção ABS na roda dianteira na versão topo de linha. Ou seja, só na mais cara, hein? Seus trouxas. Tá vendo? Tudo bem. Calma. Enquanto isso, a opção de entrada tem o conhecido freio CBS. Mais conhecido como freio do vai de base, do arrasta pra cima e do estampa de camisa. Dispositivo que reparte a frenagem entre o trem traseiro e o dianteiro. Teve um trouxa falando assim. Poxa, eu quando eu freio na curva, eu tomo muito cuidado pra não cair. Pô, trouxa, não se freia na curva, Zé. Pra você ver, né? Tá aí o painel da brosta. Parece, você já viu um vídeo de um caminhoneiro vendo um caminhãozinho pequenininho? Ó, coitinha, coitinha, coitinha. É quando eu olho esse painel. Esse painel aqui, ó. Quando eu olho... Rapaz, tá descendo um catarro agora aqui, ó. Peraí. Tem que puxar o catarro de volta. Se não desce, vocês vão ficar vendo o catarro descendo aqui. Ó, você já viu um caminhoneiro no vídeo lá, nesses memes aí? Ele vendo o caminhãozinho passando, o cara tá no caminhãozão. Aí vem o caminhãozinho passando. É esse o painel aí. E quando você olhar o painel, você vai e pensa assim. Mentalize. Lembre-se de mim. Eu fazendo assim. Ó, porque você colocou esse painel bonitinho. Ó, porque você colocou esse painel bonitinho. Ó, porque você... Parece o painel... Gente, parece o painel dos Minion. Aquele painel pequenininho. Rapaz, que porra é essa, mano? Vocês estão economizando em tudo, rapaz. Olha o tamanho dessa bosta, rapaz. Dá pra enxergar essa merda. Tá bom. Preços e cores. A Honda Brosta 160 2020. Rapaz, tá descendo o catarro aqui lentamente, mas tá. Ó, Honda Brosta 160 2025. Chega às concessionárias da marca a partir de setembro. Modelo oferecido nas coisas cinza. Vermelho, que tem 10 cavalos a mais. Para a BS. Aí, eu acho isso cretinice, velho. Isso é uma das coisas mais cretina. O Ministério Público tinha que avançar em vocês, viu, Honda? O modelo oferecido nas cores cinza e vermelho para a BS. E preto e vermelho para a CBS. Ou seja, se o caboclo é burro... Ó, tá assim, viu? Eu quero a preta. Aí, ele só pode comprar o do arrasta pra cima. Por quê? Porque só tem o freio CBS. Que é o freio do arrasta pra cima. Do colo do satangôs. E tem muito trouxa que compra a moto só pela cor. Ele não pensa assim, bicho, eu vou salvar minha vida. Eu vou botar o ABS. Não, é porque só tem a cor de dura epóxi e a cor do vermelho. Vermelho é a cor errada. É a cor lá do perda total. Tô fora. Então, o trouxa deixa de comprar a moto segura por causa da cor. Então, Honda. O Ministério Público devia comer o fiofó de vocês aí, viu? E aí, só bota preto e vermelho. Com freio. É... CBS. Freio do arrasta pra cima. Do satangôs. Devia botar todas as cores pro povo escolher. Entendeu? Todas as cores. E aí, vamos lá. Honda, NX, 160, Brosta. O CBS. Freio do capeta. 20.490. Isso é preço de cinderelo, tá? Não é preço de concessionário. Não, trouxa. Porque tem gente que acredita que esse é o freio... Esse é o preço que vai chegar lá. Sem frete. E a versão ABS, só na roda dianteira, tá tudo certo. Deveria ter nas duas, mas tá tudo certo. Pelo menos tem. 21.390. Beleza. Tá aí. Aí tem... O peso dele seco. É, a moto com peso seco aqui, 125 quilos. Eu quero ver preso em hora de marcha. Mas, enfim. Quero mandar um beijo aí pro pessoal das relações públicas da Honda. Meu querido Guigo. Beijo, Guigo. E ele mandou aqui o release da Honda. Tá? Oficial mesmo. Tá tudo aqui, dizendo... É, blá, blá, blá. Todo bonito. A história bonita da brosta. Negoçando. Falando tudo que foi feito. Tá? Guigo, não vou ler tudo isso não, viu, Guigo? Guigo, desculpe-me. Mas não vou ler, não. É um negócio grande, viu, gente? Bonito, viu? Bonito que você escreveu, Guigo. Ele tá dizendo aqui, ó. Deixa eu ler os negócios aqui. No trabalho conduzido pelo time de pesquisas da marca Monozukuri Center. Monozukuri, o braço, onde os técnicos e designers interpretam as preferências dos clientes Honda e tendências de mercado, Verificou que a NX Brosta atendia plenamente aos anseios de seus usuários. Sob o ponto de vista dinâmico. É verdade. Dinâmica é verdade. Porque a moto é boa. É boa. Dinamicamente é boa mesmo. No entanto... Ah, gostei. No entanto, a necessidade de tornar o modelo mais atraente, Modernizando o seu design, Foi um dado que soltou à vista. É verdade. Faltou ABS também dizer que as pessoas estavam Indo de arrasta pra cima e de base Uma moto... E também dizer que a moto estava Defasada, porque Cobrando caro e não tinha ABS, né? E todas as outras já evoluindo, né? A nova geração cumpre plenamente Essa expectativa. Um design mais elaborado Traz o desejado Impacto visual Que visa estimular Rapaz, bonito, viu? Rapaz, esse povo escreve bonito. Estimular o aspecto aspiracional Dos motociclistas. Eu juro que eu tô achando bonito, velho. É porque eu acho bonito Essas palavras tudo grande, assim. Não é goçado. E pior que tem criador de conteúdo trouxa Que repete tudo que tá escrito aqui, sabe? Ele não tem senso crítico, não. Ele lê tudo. Ele fica... Ele vai... Eu tenho que repetir igualzinho Pra ficar bonito Pra Honda gostar de mim. E aí, vamos lá. Presta atenção se não é verdade. Vocês vão ver. Os caras falam tudo que a Honda manda, mano. Tudo que tá escrito aí. Tá bom. Aí, vem uma assim. Mesmo sendo NX Brosta. Desde sempre. O modelo de entrada no mundo Trail Adventure. Tá, mano? Deixa eu ver aqui as coisas tudo aqui. Características principais. Aí, agora, tem uma porta USB tipo C. Bom. Novo assento de dois níveis. Farol e lanterna por LED. Vem cá. Ela... E os pisca. Não tem LED, não. Painel com indi... É, tá pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Painel com indicador de marcha. Rapaz. Computador de bordo, bicho. Rapaz. Ó. Rapaz, ronda, hein. Bicho tá pegando, hein, ronda. Já, já a gente fala sobre isso. Ó. Segundo, uma tecnologia aplicada novíssima nessa área e tornado. A NX-160 Brosta. 2025 traz o tanque metálico. Encapsulado por superfícies práticas com capas amplas carenagens... A capa foi eu que falei. Amplas carenagens laterais. Ou seja, ela fica meio da trembolona, né? Tipo, sabe? Sabirila. Perna de sabiá e corpo de gorila. Mais ou menos isso. A solução, além de permitir liberdade de formas, em uma área muito importante no quesito aparência, favorece a manutenção. Em casos eventuais de tombos, o reservatório... Isso é verdade. Reservatório de combustível é preservado. E a recuperação... Isso aí é mais dinheiro, né, ronda? E a recuperação ou troca de parte prática danificada tem custo e tempo de manutenção reduzido. Isso é verdade. Mas também eles ganham dinheiro. Entendeu? Seus trouxas. A nova conformação... Eu adoro essa palavra, viu? A nova conformação do assento cumpre um duplo papel nas novas NX-160 Brosta, garantindo mais conforto por ser mais largo. Evidenciando o aspecto estético mais atual, blá, 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 tá bom. Bora pro próximo. O cuidado construtivo dedicado a todas as rondas. Todas as rondas. Tá. Bora pro próximo. Quadro... Agora sim. O que eu comprei que é o quadro de instrumento? O quadro de instrumento da NX-160 Brosta 125 é novo. Sempre digital. E segue um padrão blackout. Traz como novidade um útil indicador de marcha. Agora, roda. Porra. A gente tem isso desde... Sabe... Bicho. A gente tem indicador de marcha desde dentro do dia 125, bicho. Que era dos Correios. Lembra do caboclo lá nos Correios? O cara tinha marcador de marcha, bicho. Lá atrás. Na primeira década, velho. De 2000. Hum. Rapaz, os caras já tinham isso. Agora. 2024, bicho. 2024. Os caras botam. Rapaz. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem. Botou, né? Porra, bicho. Útil. Indicador de marcha. Engatada. Além de indicador de consumo médio. Isso é bom, viu? É bom pro trabalhador aí que tem essa moto aí. Que vai ter, né? Coitado. Vai ter aí uma média boa. Então ele tem o computador de bordo. Indicador de consumo médio, né? Níveis de tanque de combustível. Velocímetro. Contagiros. Odômetro total e parcial. A e B. Tudo isso encapsulado nisso aqui, ó. Presta atenção. Olha que coisa mais bonitinha. Gorgoninha. Cadê? Cadê você, painelzinho lindo? Cadê? Não tem nem foto aqui da porra do painel. Não dá o Xempa? Cadê, rapaz? É a galeria completa aqui, ó. O B. Cadê você, painel? Cadê? Cadê o painel? Ah, não tem. Não tá mostrando. Eles não tiveram coragem de mostrar o painel. Não tiveram. Deixa eu resgatar aqui do miotão. Que eu vou mostrar pra vocês. O painel. Tudo isso encapsulado nisso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Olha. Ninho. Gorgoninho. Tudo encapsuladinho. Olha. Você que tem problema de visão, você não vai chegar. Se você tiver miopia, contigo você não vai chegar nada porque é muito pequenininho. Coisa linda. Tudo encapsuladinho. Você vai chegar tudo assim, ó. Olha. Tô trocando uma coisa de dito por bonitinho. Muito bonitinho, Ronda. Encapsulou tudo. Não pode. É muito pequenininho. Coisa com o bocadinho. Imagina quando eles fizeram alguma alteração na CGzinha. Redução de custo, hein, Ronda? Cada vez mais. Agora, o preço, ó. Tá bom. Bora continuar aqui, bora. Um item de muita utilidade. Porta USB do tipo C. Para alimentar equipamentos eletrônicos como celulares, sistema de navegação. E outra novidade. A NX 160 Brosta 2025. Um dispositivo foi posicionado na proximidade do painel. Essa zorra. De modo a permitir fácil acesso. Gostei. Muito bom. Entendeu? Gostei. A ergonomia. Isso é verdade. Aí eu concordo. A da Brosta. Foi outro ponto de grande evolução. Com assento redesenhado. Blá, blá, blá. Aí fala do negócio do freio ABS, né? O negócio só aqui, as bengalas ficaram mais parruda. Tá bom. É bom mesmo. Agora, vamos lá. Bora mostrar no site? Bora. Bora mostrar no site. Gostei. Guigo. Beijo pra você. Amo você. Você sabe disso, tá? Povo das relações públicas da Ronda. Cheiro no cangote de cada um de vocês. Povo do comercial da Ronda. Todos vocês. Eu desejo que vocês queimem no inferno. Cada um de vocês. Já fiz o voodoo de cada um, tá? Voodoo de cada um de vocês. Cada um de vocês tá lá. Tá? Enterrado de cabeça pra baixo. Com vários espetinhos enfiados. E empaladinhos. Tá bom? Cada um de vocês do comercial da Ronda. Vocês vão tudo pro inferno. Agora, cada um de vocês aí. Povo da montadora lá de Manaus. Um beijo. Entendeu? Vocês que trabalham montando as motos. Um beijo pra vocês, tá? Desejo que um dia vocês tenham uma vida. Boa. Entendeu? Vocês que trabalham aí no prédio da Ronda em São Paulo. Cada um de vocês o meu carinho, tá? Obrigado. Pessoal de Indaiatuba, um cheiro. Pessoal de Recife também. Do CET lá de Recife. Um beijo pra todos vocês, tá? Um beijo especialmente ao meu querido Alfredão Guedes. Beijo, Alfredão. Beijo pro Guigo. Beijo. Você sabe que eu amo vocês, tá? Agora, menos o povo do comercial, que eu quero que queimem no inferno. O povo da São Ronda, queimem juntos com o povo do comercial. É isso que eu desejo. O mal. Bom, vamos continuar aqui com muita paz e amor. Vamos lá. Continuando. Desejando sempre boas vibrações. Tá aí a brosta. 160. Tio Chico, tio Chico, tio Chico. O que você achou da brosta? O que você achou? O que você achou? Rapaz, eu gostei. Eu gostei dessa desgraça. Não é que eu gostei. É bonita. Olha que coisa bonitinha do tio. Olha que coisa bonitinha. É bonitinha. E a mãe que dá vontade de destruir, de pegar, quebrar, amassar, jogar fora. E botar com fogo. Bonitinha, desgracinha. Olha, gostei. Falando sério mesmo. Eu sempre falo sério. Eu sou uma pessoa muito séria. Aliás, eu sou o maior crítico de motocicletas do Brasil. Aqui você só vê coisa séria. E eu tô falando o seguinte. Rapaz, gostei desse escapamento. Ficou bonito. Ficou atual. Tô falando sério. O review é sério. Gostei do banco também. O banco ficou legal. Cara, eu adorei mesmo. Eu gostei do visual. Eu teria uma desgraça dessa se não fosse pelo motor que não presta. Mas eu teria. Porque ela ficou linda. A Honda, ela... Eu não achei que ficou com a cara 100% do Zé Curubu. Ela ficou filha do Zé Curubu. Porque a moto Zé Curubu, pra quem não sabe, é a Tornado 300. Ficou com o bico caído igualzinho ao Zé Curubu. Essa eu posso dizer que é a filha do Zé Curubu. Mas ficou bonita a desgracinha, rapaz. Ficou bonita. Eu gostei dessa preta. Mas eu prefiro a cor de dura epóxi. Você vê que a Honda, ela tá antenada nas tendências, tudo. Botando cor de dura epóxi agora. Calma que eu vou chegar lá. Eu achei linda, tá, gente? Eu achei linda mesmo. Tô falando sério. É uma moto cabrocrática. Agora, com essa parada de botar os práticos no tanque, né? É inteligente, porque a Honda ganha mais dinheiro. E pra você aí não ter também problema de, pô, levar o cara pra desamassar tanque. Essa parada toda. Isso aí já é uma prática de mercado. Já utilizada no picolé de chuchu há muitos anos. E eu acho que fica legal. Eu gosto de motos encorpadas com plástico. Eu gosto. Eu acho legal. Não vou ficar sendo hipócrita pra você dizendo, ah, botou muito plástico. Não, eu gosto, tá? Dane-se. Não gosto, tá? Eu vou pôr tudo pro inferno. Gostei da moto. Achei linda, tá? Eu achei... Ah, ela tá bem raimunda mesmo. Tá com a parte do fundo. Tá linda. Entendeu? Tá bonita. Eu falei que eu não ia falar uma piada machista. Mas tá aí. A moto tá bonita pra caramba de fundo. A rabeta dela tá bonita. Olha que rabeta bonita, rapaz. Tá bonita mesmo. Gostei, rapaz. Tá bonita essa desgraça. Parabéns aos designers da Honda. Gostei mesmo, tá? Gostei. Teria uma desgraça dessa. Pra ter uma dor de cabeça com 60 mil quilômetros. O motor explodir. Entendeu? Tá bonita mesmo, bicho. Gostei. Olha. E esse escapamento ficou um negócio daqueles. Bonito. Ô, bicho. Eu gostei. Gostei mesmo. Agora, bora ver a cara dela? A cara... Ui, meu Deus do céu. Pronto. Aí, quando chega... Tô brincando. Eu gostei da cara também. Ela tá bonita também. Ela não é só de traseira que é bonita, não. Eu gostei. Aí vão dizer assim... Pô, Chico, como é que você não gostou da Tornado? É porque eu estou me acostumando agora com a Tornado. Eu estou um pouco mais aceitando a Tornado. Né? E é bonita. Agora, realmente, o bico dela lembra um pouco do Zé Curubu da Tornado. Eu gostei, gente. Eu gostei, tá? Em breve farei uma análise técnica crítica dos adesivos hipnotizantes cabriocráticos, né? Mediovagens. Mas, por enquanto, eu vou deixar para os meus colegas, que vão fazer vários vídeos fazendo análises incríveis desses adesivos, tá? E de todo o grafismo. Eu prefiro deixar para os especialistas, né? Eu prefiro fazer os comentários cretinos e cínicos. Tá bom? Gostei. Tá? Essa vermelha, ela tem 10 cavalos a mais. Entendeu? E... Deixa eu ver agora. Eu quero ver aquela cor. Essa. Essa, para mim, é o cerejinha do bolo. É a cerejinha do bolo. Cor de dura epóxi. Achei linda. Tem gente que diz que é, sei lá, azul, cinza. Para mim, é uma cor de dura epóxi. Ficou bonita para o baralho. Parabéns, Honda. Tá? Gostei. A bateria é essa aí. Essa. Com esses troços aí, meio que amarelo cheguei, né? Amarelo florescente. Amarelo cheguei. A gente conhece como amarelo cheguei. Eu gosto. Tá? Rapaz, gostei, velho. Gostei. Gostei mesmo. Teria, viu, Honda? Se eu não tivesse a certeza que esse motor é um lixo, eu teria. Gostei, tá? Agora vamos para... Olha que linda. Coisa linda. Olha que linda. Olha a coisa mais linda do tio. Olha que dá vontade de quebrar toda, de destruir, de botar fogo. Coisa cor. É que tirou o cortinho. Muito linda. É. Então, vamos lá. Confira cada detalhe. Tá bom. Bora. Vamos voltar para cá, para a realidade. A realidade é essa aqui, ó. Essa. Tem uma outra... Não. Essa cor é o quê? Ah, é o cinza tempestade. Gray. Ah, mas é um cinza dura epóxi, né? É uma cor de dura epóxi. Então, mas se não for, dane-se. Eu acho que é dura epóxi mesmo. Bom, pelo menos essa versão cinza dura epóxi, a cor de dura epóxi tem ABS. Eles são cretinos. Eles botam a CBS com duas cores que o povo gosta, né? Que é o vermelho e o preto. Lembrando que a cor vermelha tem 10 cavalos a mais. E o preto é uma moto que tem muita saída. Eles não colocaram. Então, não comprem a versão CBS, gente. Se vocês gostam de viver. Vocês gostam do pai, de vocês, da mãe, dos filhos. Não comprem essa desgraça, tá? Essa aqui, CBS, não comprem. Isso é o freio do satangôs, do arrasta pra cima, do vai de base, entendeu? Não comprem. Prezem as suas vidas. Então, a Honda, eu quero dar os meus parabéns pra Honda do Brasil, pelo ABS, tá? Demorou, né? Vocês são cretinos, Honda do Brasil. Uma empresa cretina que engana o brasileiro. Que faz essa palhaçada que vocês fazem há décadas, nunca colocando o freio ABS. Sendo que a Yamaha, que é outra empresa cretina, colocou em 2019, na Crosser 150, que foi uma baita de uma revolução nessa moto. E que vocês, cretinos da Honda, vocês nunca fizeram isso. Vocês demoraram cinco anos porque vocês são cretinos. Vocês enganam os brasileiros. Vocês colocam essa moto, que é a moto mais cara do Brasil, da categoria. E vocês nunca se importaram em colocar uma versão ABS. Porque vocês são cretinos gananciosos, tá? Vocês são isso. Então, por isso que vocês agora colocaram. Sabe por quê? Porque a água tá batendo na bunda. Agora a água está batendo na sua bunda, Honda do Brasil. Vocês sabem o que vem aí. Se vocês não tivessem atualizado a Honda Brosta 160 com ABS, e colocado esses penduricalhos que vocês colocaram, que eu parabenizo, vocês seriam, de certa forma, engolidos em algumas pequenas regiões. Chuchico, acabou pra Honda. Não, trouxa, não acabou pra Honda. A Honda é gigante. A Honda vende mais de um milhão de motos. Enquanto a segunda colocada, que é o Picola Chuchu, que é uma empresa incompetente, ela vende menos de 300 mil motos. Então, para de falar bosta. Mas a Honda, ela sabe que tem várias marcas que estão chegando com produtos melhores e mais baratos. Principalmente quando se fala em indianas. As indianas estão chegando. Outras indianas estão chegando. Marcas chinesas estão de olho. Eu não tô nem falando das marcas chinesas que cá estão. Mas são outras marcas que estão de olho, mas principalmente os indianos estão chegando. E a água bateu na bunda. Mesmo que seja uma gotícula, mas bateu na bunda. Isso que vocês estão vendo, ABS, não é porque a Honda gosta de vocês. A Honda não gosta de vocês. A Honda gosta do dinheiro de vocês. Então, a Honda, ela colocou ABS porque ela sabe que se ela não atualizasse a Honda Brosta 160, eles, a longo prazo, poderiam começar a ter algumas perdas nas vendas, como eles estão tendo em grandes metrópoles como São Paulo. São Paulo, a Honda, ela vende muita brosta. Mas ela tem cada vez mais perdido vendas para Hauju, para outras marcas que a pessoa até deixa de comprar uma Trail, para comprar uma moto como a Dominar 160, que tem ABS na roda dianteira. Agora vai ter na traseira também. A Bajad colocou ABS nos dois canais, na Dominar 160. A NK 150, que é excelente, tem 12 cavalos somente, mas é excelente, tem ABS na dianteira. Pênalti na roda traseira, freio a tambor. Mas tem a Crosser, que é a maior concorrente a essa moto, mais durável, e tem ABS na roda dianteira. Então a Honda, ela fez simplesmente o que ela não queria fazer nesses últimos cinco anos, mas ela agora entendeu que era interessante, não porque nós precisamos nos atualizar. É porque ela sabe que está vindo aí uma onda de motocicletas mais bem completas, com tudo isso, e com ABS mais baratas. E eles simplesmente querem se manter no topo de vendas. Lembrem-se, essa moto é uma das motos, se não é a Moto Trail, de baixa cilindrada, mais vendida no Brasil. Então eles vendem muito desses motores. O motor 160 é o motor mais vendido no Brasil, mais de um milhão de unidades. Então a Honda, ela simplesmente sobe o degrau, para simplesmente dizer assim, vamos continuar vendendo. Então eu parabenizo a Honda, chamando vocês de cretinos, vocês são cretinos, e vocês só melhoraram a moto, porque vocês sabem que a água bateu na bunda. Nem que seja uma gotinha de água, mas bateu na bunda e vocês sabem disso. Mas eu parabenizo pela evolução da moto, essa evolução é bem-vinda. Botou o USB tipo C, melhorou a suspensão, colocou um design lindo, a moto ficou linda, o preço é cretino. Essa moto, ela vai chegar passando dos 25 mil. Se ela com o freio CBS, o freio do arrasta pra cima, do vai de base e do colo do capeta, já custava 25 mil aqui em Salvador, essa moto, ela vai passar dos 25 mil. Fácil, gente, porque agora tem a ABS e os cretinos das concessionárias Honda vão abusar de você, consumidor. Você será abusado por cada concessionário Honda, porque você é um trouxa. Você ainda vai entrar no consórcio, porque você é um trouxa. Aí não tem opção, você tem a opção de não entrar no consórcio. Você pode até não ter a opção de comprar uma moto que não seja a Honda. Tudo bem, mas entrar no consórcio é coisa de trouxa. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist chamada Consórcio é uma furada, em que eu dou mais de uma dezena, dou duas dezenas de argumentos pra você nunca entrar num consórcio. Você vai perder dinheiro, você não vai ter nenhum benefício a não ser perder dinheiro. E é isso. A Honda, ela mandou bem com essa atualização. A Tio Chico, ela perdeu 0.5 cavalos. Dane-se, irmão. Dane-se. Vá pro inferno. A moto continua com seus 14 cavalos, tá tudo certo. É uma moto que tem uma boa ciclística, é uma moto confortável pro trabalhador brasileiro. O conjunto ciclístico da Brosta 160 é bom, tá gente? É bom. Qual é, na minha opinião, quais são? Dois pontos que eu não gosto nessa moto. E o resto, pra mim, ela é a melhor trail da categoria. Tio Chico, então por que você não gosta desses dois pontos? Primeiro, ela tem um motor que dura pouco. Só dura 60 mil, depois ele, bum, ele vai pro inferno. Quebra. Ou você tem que cuidar muito bem desse motor pra ele não ir pro saco com 60 mil. Dois, o preço. Só isso, gente. O preço. Essa moto não vale. Não vale 25 mil. Não vale nem 20. Entendeu? Não vale. Essa moto não vale o preço que a Honda pede. Se vocês pensarem, uma NK 150, ela tá 20 mil reais. Uma Crosser já passou dos 23. Que também não vale. Então uma moto dessa, na real mesmo, era pra valer menos de 20 mil. Era pra valer 15 no máximo. Mesmo com valor absurdo. Era pra pagar 15 mil num lixo desse. A moto é boa no seu conjunto ciclístico, na economia, no torque, na potência? Sim. É boa. É confortável o trabalhador brasileiro. É bem feita. É bem construída. É confiável na sua construção. Mas o motor não é feito para durar. E o preço dela não vale. Eu espero que fique muito bem claro. Eu não tenho absolutamente nada contra a Honda. Eu não sou fã de marcas. Eu gosto de moto. E eu penso sempre no consumidor. Essa moto é uma moto que ela deveria ser mais barata. Ela deveria ser mais durável. Pra Honda ter uma moto. A melhor moto do Brasil. E eu bater palma. E só criticar preço. Mas nem isso dá pra bater palma pra Honda. A única coisa, assim, que eu realmente dou valor nesse lançamento. Duas coisas que eu dou valor. Ficou o ABS e o design. A moto ficou linda. Ficou um pitel. Uma raimundinha. Entendeu? Ficou uma coisinha linda. Essa raimundinha. Essa moto. Vocês podem até chamar ela de raimunda. Tá bom? Eu falei que eu não ia fazer uma piada machista. Vou ser cancelado. Mas tá bom. É isso. Tá bom? Honda do Brasil. Parabéns, seus cretinos. Parabéns aí por pelo menos ter colocado. Ah, e botou também no painel. Aquele painel bonitinho. Aquele painel tão bonitinho. Hein? Cadê o painel? Vamos ver o painel de novo. Botou tudo nesse painel. Botou finalmente o computador de bordo. Pra você ver com óculos de distância. Porque é muito pequenininho. Aí você bota um óculos, né? Pra você ver de longe. Entendeu? Bonitinho. Botou lá o marcador de marcha. Que já existe desde lá da primeira década de 2000. Lá na intrudinha. Os caras dos correios lá já tinham. Eles, esses cretinos da Honda, botaram agora. Olha o tamanho do painel, gente. Aí o rondeiro vai dizer. Ah, botou. Pelo menos botou. Tá bom. Dá certo. É isso, tá? Vocês aí que gostam. Seus comedores de asa de frango. Fiquem felizes. Vão lá. Corram pras concessionárias Honda. Seus trouxas. Pagar mais de 25 mil nessa bosta aí. Entendeu? É isso. Tá bom? Era isso que vocês queriam ouvir? De mim? Beleza. Agora vamos esperar a próxima, tá? Só pra fechar aqui. Vocês já imaginaram? Se a Honda conseguiu manter esse motor aí, esse motor, passou no Promote, mantendo o motor, imagina o que a Marra vai fazer com as 250, hein? Eita. E as 150? É a mesma coisa. É isso que vocês têm aqui no Brasil. Vocês têm o produto requentado. Sabe? Vocês já provaram o café requentado? Lembra da minha... Da fábula do bolo? Do bolo e do café? Assista um vídeo. Lá tem um vídeo maravilhoso que eu falo do bolo e do café. O bolo de água e o café ralo. É a Honda e a Marra, sempre de mãos dadas, juntas, entregando bolo de água e café ralo. Pra você, brasileiro. E o café requentado, entendeu? Aquele bolo que era de leite lá nos anos 80, bolo bom, cremoso, gostoso. Hoje ele tem água, porque o leite não pode mais não. O leite deixa muito caro. O bolo tem que ser feito de água, que é a moto da Honda, feita de água. E o café ralo, que é a moto da Yamaha. As duas tem a banquinha perto de uma da outra, porque tá combinado. Lá na fila do SUS, pra atender lá o povo que tá lá sofrendo debaixo do sol. Assistam o vídeo, pra vocês entenderem bem essa fábula aí que eu conto, tá? Essa analogia da barraquinha de bolo de água e o café ralo. Vocês sempre terão motos requentadas. Motos, ó. Tico, amiguinho, você tá nervoso. Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa teu solhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho. Calma, calma, preço. As peças das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, calma, preço. Os preços das motos vão ficar na mesma. Tempo parado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A situação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma, preço. Os preços das notas vão ficar na mesma. O tempo nos vai mostrar que não tem por que temer. A calma sempre vem se deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar. Com moto ou sem moto, vamos celebrar. Calma, amiguinho. Calma, calma, preço. Os preços das motos vão ficar na mesma. Oh, 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 oh